E aí gamers, PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e bora lá para essa final de mini futebol, vamos tentar ganhar as duas cartinhas do El Tarzan de Camas, que é o zagueiro Sérgio Ramos, né galera? Vamos tentar conseguir essas cartinhas lendárias, bora lá! Aí está o meu time atual que eu estou usando, né? Bem apelão meu time, né? O adversário mais forte, nossa, o Benzema do adversário está full, full, no máximo, vai ser um jogão, hein galera? Esse uniforme aqui, alternativa, eu estou usando representando o terceiro uniforme da temporada passada do Grêmio, isso mesmo, ele é muito parecido com o terceiro uniforme do Grêmio da última temporada, galera! Bora lá então! Aí pessoal, não está vindo muito lendário para mim em premiação, tá? Não sei se nesse atual passe para vocês está vindo, se está vindo bastante premiação, boa Maradona! Se está vindo bastante premiação para vocês, mas para mim está bem escasso, tá? Eu consegui apenas cinco ou seis premiações de cartas lendárias e de carta mítica nenhuma, nenhuma premiação de carta mítica até agora nessa atual temporada e umas seis cartas de carta lendária de premiação veio para mim nessa atual temporada, nesse atual passe, né? Então é um passe bem ruim, uma temporada de passe bem ruim que a miniclipe colocou para a gente, né? Maradona, gol! Maradona é imperdoável, olha, está o uniforme, olha essa galera, ficou muito parecido, né? E aí na thumbnail eu coloquei o uniforme da temporada, o terceiro uniforme, né? Da última temporada do Grêmio, né? Então ficou muito parecido mesmo com aquele uniforme que o Grêmio usava na última temporada. Aí, Eusébio, o Panther! Eu estou tentando evoluir o Panther, tá? Faltam três cartinhas só para mim conseguir fazer a evolução do Panther, que é o Eusébio, né? Quem puder me ajudar aí no grupo aí, agradeço, tá? Retribuo também quando eu puder. Aí, Ronaldinho, quase. É, pra quem não sabe, o Panther, que é o Eusébio, né? É, juntamente com o Dios, que é o Maradona, são os melhores, as melhores. Eita, que golaço do Panther, só foi falar nele, hein? Que golaço, que bicicleta linda do Panther. Então, o Panther e o Dios são os melhores jogadores do jogo, chegando a incrível velocidade de 97. 97 de velocidade quando eles estão full, tá? Mas pra deixar full o jogador mítico, né? A cartinha mítica vai muita carta. Então, é bem difícil, né, galera? Mas, devagarinho a gente chega lá. Tanto que do Panther só faltam três cartas pra mim conseguir a antepinúltima evolução dele, tá? Bora, Panther! Golaço! Tabelinha, contra-ataque. Essa formação aqui, o contra-ataque dessa formação é letal, galera. 3-5-2, essa formação aqui, que inclusive é a atual formação que o meu time tá usando do Grêmio, né? Que o Renato Gaúcho, o treinador, tá usando 3-5-2 no Grêmio, né? E o Grêmio ganhou o último jogo fora de casa do Atlético Paranaense, lá na Arena Baixada, lá no Paraná. Um resultado surpreendente, porque o Grêmio jogou com todos os seus reservas. Acho que só o Vila Sante jogou de titular, que é o volante, né? O volante paraguaio, Vila Sante jogou. O restante eram todos reservas, até o goleiro. Incrível, um resultado fantástico pro meu Grêmio. E agora está em quinto lugar no campeonato brasileiro e vamos subindo o elevador, né, galera? Então, essa temporada que eu estou considerando... Eita, tomei o gol. Eu estou considerando, não sei pra vocês, tá, galera? Mas eu estou considerando a pior temporada, a pior temporada de passe, né? A pior temporada do mini futebol. Realmente muito ruim, tá, galera? O passe foi bem ruim. A gente, a maioria das pessoas, igual eu, adquiriu o passe por causa dos kits, por causa dos uniformes, né? Eu tenho vários amigos palmeirenses, que inclusive... Eita, tomei o gol. Que inclusive me seguem aqui no canal, né? Um grande salve aí para Eduardo, Diego de la Vega. São dois palmeirenses que me seguem aqui e eles também acabaram comprando o passe por causa do uniforme, que era muito parecido com o do Palmeiras, tá? Mas esse passe realmente não compensou, tá, galera? Não vem coisa boa no passe tirando os kits, mais para o kit ali que é igual o uniforme parecido com o do Palmeiras, né? O restante, um kit bem ruim de cartas que a gente não usa. É tipo o Lukaku, ninguém usa. Eu não lembro quem vem, mas há o Coco, né? Que é o Benzema, né? Se eu não me engano, é isso. Se eu tiver errado, me corrigem aí nos comentários. Mas são dois jogadores que ninguém usa, galera. Realmente, eu não uso. Aí tá o troféu. A única coisa boa desse passe, eu acho que é o troféu, hein? O troféu é lindo demais, né? E esse uniforme ficou muito parecido com o terceiro uniforme da última temporada do Grêmio, hein, galera? Muito legal, tá? Quando apareceu esse uniforme aqui para comprar lá, eu comprei porque realmente é muito parecido e é difícil ter kit parecido com o do Grêmio, né? Mas bora lá, vamos receber a nossa incrível recompensa. Vencemos. Não foi uma partida difícil, porém um adversário bem forte, mas não foi tão difícil essa partida conseguir controlar bem, né? Aí vamos receber as cartinhas do Sérgio Ramos, o El Tarzan de Camas. Show de bola aí, cartinhas lendárias. É muito bom, né? É difícil vir, então a gente tem que aproveitar quando vem. Vamos abrir esse spec aqui, vamos ver o que tem. Ah, tá, recompensa, né? Show de bola, ganha o troféu. Legal. Esse jogador é muito bom, o Telion. Vale a pena investir nele, né? Tá bom, galera? Aí não tô com sorte, tá? Realmente não estou com sorte para ganhar nada nesses packs, então já nem fico esperançoso com isso, né? Vamos abrir mais um aqui. Deixa eu ver, hein? Ah, é. Vamos abrir mais um aqui do passe, né? O mítico desse passe vem o adapter que é um jogador que não é bom também, cara. Mas então, essa foi a nossa gameplay de hoje, galera. Ah, tá, vamos abrir mais um passe aqui, ó. Bora lá, então. Já estava esquecendo. É, mas não vem nada de novo, né? Incrível, né, galera? Então, essa foi a nossa gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, fui!